O adversário de hoje teve cinco, enquanto o Luiz Castro passou, sofreu, torcida pedindo pra sair, tem horas que você vê que a coisa não tá, ele não tá conseguindo, mas os treinadores que tem mais conteúdo, eles acreditam que uma hora vai rodar, vai dar certo. Aqui a gente acha que é só contratar e a coisa sai funcionando no dia seguinte, seria como se você pegasse alguém que não sabe dirigir, coloca numa autoescola e na primeira aula só vira, tá pronta pra Fórmula 1, você depois da primeira aula, é assim que a gente trata treinador, essas coisas no futebol. E o Botafogo é legal, porque ele é uma prova viva, neste momento, nesse recorde do campeonato, que algo foi feito de bom, e precisa de um tempo, precisa de um tempo. Então, se o torcedor corintiano, olhando pro outro lado, acha que chegou o Luxemburgo pra ganhar alguma coisa esse ano, conversa outra, tá iludido. No momento, eu vejo, se livre o quanto antes de Copa do Brasil, de Libertadores e invista no Brasileiro com este time pra acontecer isso. Por quê? Porque o Titanic também era gigante e afundou. Era maravilhoso o Titanic. Times grandes, mas não tem time pra cair. Existe uma... Times... Às vezes você não tem nomes de jogadores, jogadores pra cair, mas tem situação de queda. De times grandes. Times grandes são tão pesados que quando eles estatelam, às vezes não conseguem sair mais. Então, hoje, depois de cinco rodadas, esse é o foco. Não tem outro. Porque se ele continuar acreditando, o torcedor, que vai disputar o título brasileiro, que vai ganhar Libertadores, ou a Copa do Brasil, a viagem numa piscina de maionese, não é a realidade. O que vai acontecer a partir de julho, a partir do dia 3, quando abrir a janela, não sei. Porque o Duílio Monteroves vai sair em dezembro e ele vai querer deixar o Coniço rebaixado ou não. Pode ser que o trabalho continue, pode ser que piore. Então, ele também pode gastar o dinheiro que o Corinthians não tem. Você enxerga dessa forma, Calçadio? O Corinthians, de hoje, é um candidato a frequentar essas zonas, não sai mais desse local onde ele está na tabela? Porque não consegue, não tem tempo pra trabalhar, Luiz Castro, a gente tá trabalhando de mais de um ano, dentro desse marasmo que é o futebol brasileiro. Então, você leva muito mais tempo pra ter aderência no trabalho, que é pra as coisas funcionarem. Então, você tem o Botafogo, se eu olhava isso no jogo, era nítido. Botafogo se posicionando no centro do campo com as dificuldades que já são notadas de construir e, diante do Corinthians, construía. Uma bola do Corinthians chegava no Rony, ali de costas, ele tocava de lado, não consegue girar e sair. O gol, a bola que sai, é o pênalti, né? Ou é o gol? O pênalti é do Jona Moura. Que o Tietchê atrai todo o time do Corinthians pro meio de campo e tira a bola da pressão e tá vazio lá atrás. Isso é um volante que sabe jogar de costas, que sabe se... É o terceiro gol, né? Isso. É o terceiro gol. Que sabe executar. O Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem um meia. O Renato Augusto é um time, seu Renato é outro. Os meninos estão entrando e é difícil, porque você tem que usar os garotos e, ao mesmo tempo, eles entram só na fria. Não é um garoto que entra na boa. Você põe aquele... O Abel vai lá e põe um garoto no Palmeiras. Pô, legal. Responsabilidade gigante. É que entra com a responsabilidade de resolver já. Você entra num time que tá ganhando. O garoto entra no Wesley. Entrou lá, no segundo tempo. Entra num time que tá perdendo. E a coisa mais maluca no Corinthians... A chance é essa, da vida. A coisa mais maluca no Corinthians, André, é que assim, você tem jogadores de peso, experientes, cascudos. Aquele clichê do futebol que você imagina que vai funcionar num momento desse. E tá acontecendo justamente o contrário do Corinthians. Alguns desses jogadores estão indo pro banco pra que os meninos entrem, pra dar um fôlego novo, pra... Enfim, o Luxemburgo tá tentando. Pra tentar resolver algo que parece que tá muito difícil de resolver. As palavras do Cássio, recentemente, elas podem ser lidas como alertas pra isso aí, né? Não dá pra ficar trocando de técnico toda hora. Hoje ele chamou o time ainda dentro do campo logo depois do capítulo final. E, pelo que consta, foi uma atuação bastante enérgica do goleiro do Corinthians ali. A imagem... Isso, ele tem, obviamente, a estatura na história do clube, né? A folha de prestação de serviços longuíssima, todas as glórias, os troféus em que ele encostou, pra ser assim e pra falar internamente. Não vai dizer externamente nada disso, né? Assim, a gente sabe como as coisas funcionam. Mas é... Mas perceba a sensação de urgência. Ele não esperou o vestiário, né? Exatamente. Ele não esperou sair, ir lá, conversar, portas fechadas. Foi ali, no campo mesmo. No campo mesmo, André. Isso. Impressionante, ó. Porque essas coisas... É bastante eloquente a imagem, né? Sem a gente ouvir absolutamente nada, né? Então, dá pra entender do que se trata a conversa. E é natural que também se olhe pro time, né? Pro grupo de jogadores. O Roger Guedes saiu de campo dizendo que é hora de trabalhar mais e falar menos. Um pouco de clichê, mas não tá errado também. E com uma comissão técnica que praticamente acabou de chegar, conseguiu um empate com o Fortaleza bastante casual, bastante circunstancial. E Itaquera na rodada anterior. Tando com uma falha, inclusive, ali. Isso. O Fortaleza jogou melhor, poderia ter vencido. O que parecia ser também algo, por ter feito o gol, importante pro Iroalberto recuperar um pouco da confiança que ele claramente perdeu. Hoje, novamente, as jogadas terminaram nele. Ele é um finalizador de jogadas. Mas não desse jeito. As jogadas não podem terminar no Iroalberto como estão terminando. É um jogador terminal no sentido de que ele termina. E de colocar no gol. E ele fez isso por onde ele jogou. Mesmo no Corinthians, nesse período em que ele está aí e no momento em que a contratação dele foi efetivada, todo mundo disse que o movimento certo do Corinthians tinha que fazer isso mesmo. Ele não deixou de ser um jogador muito promissor, ainda jovem, nessa fase ruim que ele está atravessando. emocionalmente, eu acho que o time está muito pressionado. O que aconteceu com o Maicon no jogo da Libertadores, o fato de ele ter errado aquele recuo. Sai um gol, depois ele chora, ainda dentro de campo. Um jogador experiente como ele. Um cara que já atuou fora do Brasil. É o autor da cobrança do pênalti do Corinthians, campeão no Allianz Parque, campeão estadual. É o cara que já passou por muita coisa. É natural também se sentir assim, mas acho que o que aconteceu com ele mostra um pouco que o time do Corinthians vive um momento de muita pressão. E tem uma coisa que me chamou a atenção. Na derrota para o Goiás, quando o Kuka ainda era o treinador, na curtíssima passagem do Kuka, e no jogo de hoje. No trecho final da partida, a postura do time do Corinthians era uma postura de time derrotado e entregue ao adversário. Os jogadores sabendo que não há nada para ser feito. Não há o que possa mudar esse panorama na noite de hoje. E esse é o ponto do alerta. Isso, exato. Então, foi o time entregue no jogo, na derrota por Goiás e na derrota por Botafogo. Eu não estou aqui tirando qualquer mérito da condução do jogo que o Botafogo fez. Acabei de dizer, foi uma vitória absolutamente natural e normal e merecida. E valiosa, evidentemente. Mas o Corinthians terminou essas duas partidas absolutamente entregues ao seu adversário. De forma melancólica. Isso. Hoje eu fiquei pensando, do que ele vai falar? Qual é a coisa boa? E aí, no fim, ele elencou os jovens. Eu lembro até do Pedro, que entrou no outro jogo. Mas, de fato, os jovens, nesse contexto do Corinthians, eles têm entrado bem dentro do que é o contexto do Corinthians. Então, eu acho que sim, eles podem até ser um caminho importante para o Corinthians. Agora, com capacidade de fazer o quê? Hoje, com a idade que eles têm, nesse contexto que o Corinthians se meteu, nessa confusão absurda que a diretoria do Corinthians colocou o time, também, você pode até apostar nos garotos e acreditar que eles vão ser importantes nessa trajetória até o fim da temporada. Mas cuidado com o que você vai exigir desses garotos, né? Quer dizer, qual é a sua meta? Ah, outra indicação, Jean, desculpa te interromper. Outra indicação, que me parece assim, em julho, pode ser tarde. Ele falou assim, em julho. Mas ele falou de julho, então... Até julho com esse time. Quando ele diz, até julho com esse time... Oito jogos de brasileiro. Significa o que é isso? Que, obviamente, já está sendo conversado ali internamente, a possibilidade de contratações para determinadas posições e tal. O Corinthians, pelo visto, vai ao mercado e não vai ser esse time que vai ser um semestre. Para ser justo com ele, eu não acho que dá para olhar para o time e exigir do Luxemburgo. Não, claro, claro. Não, lógico, lógico. Injusto falar assim, trabalho do Luxemburgo não é bom. É o seguinte, primeiro que as condições de trabalho no futebol brasileiro, elas são péssimas para todo mundo. Então, a gente começa a ver resultado naqueles que insistiram com treinadores, o Botafogo é um exemplo disso, o Luiz Castro passou por turbulências, a torcida queria que ele fosse embora, hoje gritou o nome dele. O futebol tem disso. O Abel, desde 2020, está aí, está mesmo em 2023. Vai completar três anos em novembro. Não tem algum resultado. Parece muito mais. Parece muito mais. Uma eternidade perto dos outros. Para quem teve cinco, só desde quando o Luiz Castro chegou, que foi o Corinthians. Então, para ser justo com ele, não dá para colocar a responsabilidade desta tragédia na... Na conta dele. Na conta dele. Está na conta agora. Está na diretoria. É. Isso que ninguém... Isso aí não tem que começar. Não, não, mas é só para praticar, porque fica o bombardeio. O que ele está fazendo, inicialmente, é o papel de diretor de futebol. Quando ele saiu para conversar com as organizadas, a única pessoa que podia sair lá de dentro, não era diretoria nem jogador. Ele vai. Ali ele diz, ele também não é trouxa, eu vou resolver esse problema para vocês. Mas é que eu vou dar aquele grande salto, se o Corinthians sair do buraco, eu estou reinserido nesse mercado do futebol brasileiro, do qual fui colocar de lado. Esse é um ponto. O outro é, Duqueiroz, está indo para o Zenit e não está com a cabeça, não estava nada. Decisão correta. Decisão correta. Mas esse é papel de direção. É. Jogadores mais velhos que você tem um pedaço da folha de pagamento do Corinthians, que é gigante, que está destinado a jogadores que não jogam. Sim. Vários que não jogam ou estão jogando mal ou nem entram em campo. Ele faz esse papel de falar, não dá, vão pegar essa grana, ele enxerga isso. Pega esse dinheiro, faz um acordo com os caras e com essa grana você em julho vai buscar jogador. É isso que ele, isso é papel de diretoria de futebol, é o que ele está fazendo. Mas é isso. Isso prova. Mas até a chegada do Luxemburgo, quantas vezes a gente ouviu do Willio? Então, mas isso... Coletiva, ou depois do jogo, e está aí agora? Isso prova que o departamento profissional de futebol no Corinthians é o das mulheres. O departamento amador abrange a base e o futebol dito profissional. Isso é claríssimo. E a questão do comando. Essa cena bastante forte do Cássio ali comandando uma roda, uma conversa entre os jogadores. Eu lembro no final do ano passado, Corinthians vice-campeão na Copa do Brasil, terminando ali meio que em alta, por muito pouco não foi campeão. O Cássio deu uma entrevista muito otimista para 2023. O Vitor Pereira ainda não tinha oficialmente saído do Corinthians. E ele apostando, olha, a gente mostrou muita evolução nesse ano, o caminho foi bem traçado, o trabalho está sendo bem feito. Para 2023 é bem possível que a gente vai brigar pelos títulos que faltaram agora. O Juliano disse aqui nessa mesa no Bola da Vez, talvez os fãs esportes não saibam aqui. É a mesma mesa lá do outro lado. A mesma mesa, né? Mas nessa mesa, não no Linha, mas no Bola da Vez, ele disse que o Corinthians ganharia títulos em 2023. Está bem difícil de acreditar nisso. Não apenas um. E assim, é importante quando um jogador falar isso, porque o media training e aquela tensão de dizer algo publicamente que possa te perseguir ao longo do ano e depois as pessoas venham te cobrar, faz com que muitas declarações sejam essas. A gente vai fazer o nosso melhor e variações sobre esse tema. Então, eu aplaudi quando ele falou, bom, se ele está confiante a esse respeito e ele vive o dia a dia, evidentemente. Então, que bom, as coisas estão caminhando bem. O Fag, mas também aqui, né? Claramente não é assim, né? Demonizou, satanizou o Vitor Pereira com uma impressão de o seguinte, com ele era um inferno. A partir de agora, uma paz absoluta no elenco corintiano. Vai ser vitória atrás de vitória. Está tudo tranquilo, tudo bem. Mas é o que me faz refletir já há algum tempo. Que o Vitor Pereira, no fundo, tinha razão com algumas coisas. E que o Corinthians vai acabar tendo que fazer forçosamente com o Luxemburgo o que ele já deveria ter feito na época do Vitor Pereira. E ele sabia que não seria feito. Que é repaginar esse tema. Falava da questão física, da questão de... Isso é claro. Da idade dos jogadores. Renovação de elenco, idade, ele calçou de falar disso. Então, o Luxemburgo, ele tem que lidar com isso. E o Vitor Pereira sabia disso. E ele, porque o modelo do Vitor Pereira era um modelo, a ideia, a concepção adaptada ao Corinthians. Para ser Vitor Pereira, teria que reformular o Corinthians. Por isso que ele foi. E os jogadores se comemoraram. Mas, o bom trabalho do Vitor Pereira no Brasil foi no Corinthians, que ele não botava fé e quis deixar. No Flamengo, que ele tinha certeza que ganharia títulos, o pior trabalho dele. E assim é o futebol.